Oi pessoal, sou o Hélio do Expedição andando por aí. A gente está aqui no Morro do Couto, quase 2.700 de altitude, no Parque Nacional Itatiaia, aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente andou em cerca de mais ou menos de uma hora, uma hora e meia mais ou menos. A gente saiu lá de baixo, da portaria lá do Posto Marcão, que eles chamam, e a gente subiu aqui, onde a gente tem essa vislumbre sensacional do nosso Himalaia brasileiro, que é a Serra Fina e para trás todas as outras montanhas aqui da Serra da Mantiqueira. Show de bola, daqui a pouco a gente vai descer, vai manter a base do Prateleiras. E o sol está apino, apesar de estar um pouco frio e tal, mas com certeza a insolação está pegando. Já passei meu protetor e tal, mas é bacana que a gente está aí usando o boné da Couto. Esse boné é bem bacana, vou até tirar um pouquinho, desculpe o cabelo, mas ele é legal, porque eu consigo dobrar ele. E é bacana, quase que de repente, eventualmente, alguma coisa eu posso colocar ele dentro do bolso. Ele é legal porque ele é feito de poliamida, ele é todo aerado, te dá bastante maciez, assim. Feito de um tecido do poliamida, emine, te dá maciez e conforto, muito legal. E por dentro, ele tem um tipo de uma carneira, de um material chamado dry, né? Como se fosse para absorver o suor, muito bacana. Aqui você consegue trabalhar com ele aqui no fechamento do mindarte rápido, né? E aí você trabalha com uma fita ou elástico para você fazer o ajuste certinho para a sua cabeça. Bem bacana, gostei muito dele. E com certeza vai me acompanhar aí o resto do dia e com certeza para as próximas trilhas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A gente está aí com fazer mais em torno de mais umas duas horas, duas horas e meia e a gente desce até o prateleiro e depois volta por fora pela Cachoeira das Flores. Valeu! A gente fica por aqui e a gente se vê na próxima, com certeza. Um abraço, até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto